Ele vestiu a camisa do Brasil, jogou futebol e se arriscou no vôlei. Mas foi tudo de mentirinha. Após quatro dias intensos em São Paulo, é impossível não perguntar. Como seria o Federer brasileiro? Roger Federer tinha uma missão, realizar o sonho de milhares de fãs. E com certeza ele foi além das expectativas. As jogadas incríveis e o show de tênis, todo mundo já esperava. Mas os torcedores conheceram um cara simples, sempre sorridente e que não negou um autógrafo sequer. O suíço já ganhou tudo na vida, mas também é capaz de sonhar. O encontro com Guga e Maria Esther Bueno, dois ídolos do tênis mundial, e a oportunidade de conhecer o Rei Pelé, são lembranças que Federer vai levar para sempre. Olha, foi um dos maiores dias incríveis da minha vida, eu diria. É um dos maiores dias incríveis da minha vida, eu acho que é um sonho para qualquer atleta ou qualquer pessoa aqui, eu acho, que é brasileiro, que gosta de futebol e que admires. O tenista fez questão de aproveitar cada segundo no Brasil e conhecer o maior número de lugares e pessoas possíveis. Federer levou carinho e atenção para crianças de um projeto social. Conheceu o mercado municipal e experimentou o famoso pão com mortadela. E até bateu uma bolinha com o Sereno Williams no Museu de Arte de São Paulo. Eu quero viver full-on, eu não quero apenas vir aqui e dormir, praticar e jogar. Isso não é interessante para mim. Eu quero ir ao redor e conhecer pessoas, interagir com os fãs, experimentar frutos, eu não me importo. Eu estou feliz de realmente gostar disso, sabe? E isso é o que eu estou aqui para, realmente. Enquadra, o suíço fez de tudo para agradar os fãs, até dançar. Foram três partidas, contra Belutti, Tchison Gah e Tommy Rice. Se dependesse de quem estava na arquibancada, esses jogos não terminariam nunca. Quando será a próxima visita de Roger Federer ao Brasil? Ninguém sabe, por isso os fãs ficam assim, esperando uma oportunidade para tirar uma foto e guardar uma recordação desse momento único e especial. Na verdade, eu já vim aqui na quinta, na sexta, no sábado. Autógrafo eu já consegui, mas falta ainda não. Mas eu não vou desistir, vou até o final. Quando chegou a minha vez, só consegui pensar na minha irmã, porque ela é muito fanática por ele e eu sou mais fã do Rafael Nadal. Eu vou ser expulsa do clube, estou quase me convertendo. E a minha irmã é muito fanática por ele, então eu só conseguia falar dela. Falar que minha irmã é sua fã número 1, não sei o quê. Mas tem em bola, tem no ingresso do primeiro jogo, no livro, na biografia dele, no boné da minha irmã, no calendário que minha irmã tem, que agora que ele autografou ela vai fazer um quadro. No outro ingresso, em outra bolinha, aí a gente pegou em tudo que tinha e a gente foi dando para ele assinar.